O tempo sempre nos confundiu Nos traz ao novo, resultando o que nós falamos Nos parecem já se mexendo com o meu sentimento E é estranho, acho que eu deveria ser assim Tudo que vai, acaba ficando Virando um lado E sobre elas, não se entra em suas mãos Música 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 Música